Salve galera do canal Encarada, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Antunes e o nosso convidado de hoje aqui para o nosso bate-papo é Johnny Walker, meu pesado do UFC. E aí Johnny, tudo bem? Tranquilidade, irmão. Demais. Johnny, vamos começar aqui nossa resenha, nosso bate-papo, falando sobre você nesse bom momento que você vive, agora com duas vitórias seguidas, ambas por via rápida, nocaute, finalização, contra rivais renomados da categoria. Você pode dizer que você está na sua melhor fase no UFC desde que você entrou na organização? Com certeza, porque comparando com o Johnny Walker, que começou lá aquelas três vitórias, eu nem me comparo, porque hoje se eu lutar com aquele Johnny Walker, eu bato nele, entendeu? Então, além de eu estar um cara mais maduro, eu estou mais experiente, estou com as técnicas muito mais afiada, tá ligado? Estou mais defensivo, melhorei muito. Então, agora eu estou na minha melhor fase da carreira e vou continuar mantendo isso aí, se Deus quiser, para os próximos anos. Você acha que você agora, essa tua estabilidade agora na Irlanda, né? Antes você era um cara muito nomad, né? Você ia buscar treinos em outras equipes, sempre buscando melhorar, mas agora você estabilizado agora na Irlanda, você acha que isso também deve ser esse momento que você vive? Agora criou raiz, você está casado na Irlanda, está treinando há mais tempo na equipe lá, se bijear, você acha que isso é bom? Isso também deve ser esse momento que você vive? Com certeza, peguei muita maturidade, melhorei, dei tempo para o treinador e para mim, né? Para um conhecer o outro, para um melhorar o outro, né? Para ele ver onde eu queria trabalhar e eu melhorei nas áreas que eu estava com deficiência e vou continuar sempre melhorando, entendeu? Então, quando você para em um lugar e dá tempo ao tempo, você precisa de tempo para melhorar tudo, não vai melhorar da noite por dia, né? E para você ir em um alto nível de performance como atleta, é anos, irmão, treinando, tá ligado? Eu já estava treinando há anos atrás, mas quando você muda para um novo lugar, você precisa de anos para se adaptar com tudo. Então, foi isso que aconteceu, né? E agora está tudo caminhando perfeitamente. Você até brincou, né? Se você enfrentasse aquele Johnny Walker que entrou no UFC, você ia ganhar dele fácil. O que você acha que você melhorou mais naquele Johnny Walker para esse Johnny Walker? É a maturidade mesmo ou algum aspecto de jogo que você, lá atrás, você olhando, pô, como é que eu fazia aquilo e agora eu faço outra coisa? Ah, cara, minha defesa está muito melhor, né? Queixo mais baixo, mão mais alta, movimentação, estou mais forte, tá ligado? Estou mais rápido, mais forte, mais preciso. Melhorei em tudo, na verdade, meu jiu-jitsu está mais justo, tem mais posição que eu conheci do que antigamente, minha parte de, meu jogo de grade, de grappling na grade ali, tá ligado? Então, acho que eu evoluí em todas as áreas, então, é um level, level up, né? O cara estava no level 1, agora eu estou no level 10. É diferente, tá ligado? Sim, sim. E como é que você analisa essa luta agora com o Anthony Smith, né? Um cara que já disputou cinturão também do UFC, um cara bem completo, tanto em cima quanto embaixo. Como é que você está analisando esse confronto com ele? Ué, eu dei o meu melhor nos treinos, preparei da melhor forma possível que eu pude, não tenho nada a reclamar. Então, o resultado que vem dessa luta aí eu vou aceitar de braços abertos, como eu estou falando em todas as entrevistas aí. Eu dei o meu melhor, não tem como eu voltar atrás e falar, pô, eu podia ter feito isso. Não, eu dei o meu melhor todos os dias. Desde a parte de preparamento físico, boxe, jiu-jitsu, wrestling, MMA, na grade ali, Muay Thai, kickbox. Eu dei o meu melhor, fiz os melhores sparring, dei o meu melhor na hora de recuperar o corpo também, banheira de gelo, dormi bem pra caramba todos os dias, tá ligado? Dieta, pô, dois meses de dieta, desci de 110 quilos. Foi difícil, meu irmão. Meu aniversário foi dia 30 de março. Cantamos parabéns no bolinho lá e pedacinho de bolo que eu comi, irmão, desse tamanho. Tá ligado? Já estava na dieta dia 30 de março. Então, pô, fiz o meu melhor, não tenho nada a reclamar. Então, o resultado que vem dessa luta eu vou abraçar. O que você acha que é o lugar que você tem que ficar mais atento com o Anthony Smith, Johnny? Você acha que é agarrado, é em cima? O que você analisa do ponto mais forte dele? E o que você pode imprimir de ponto mais forte do teu jogo pra sair dessa luta com a vitória, essa terceira vitória seguida? Cara, tem que botar pressão nele, porque se você deixar ele ditar o ritmo do jogo, ele dita o ritmo bem, por causa que ele é um jogo muito diferente. Então, quando começar a luta, tem que ir pra cima e começar a jogar os golpes nele, bem fechadinho, né? Porque ele contra-golpeia bem também. Ele joga dois jabzinhos ali, longo, e tenta jogar um overhand por cima. Então, pra te pressionar atrás de jogar na grade. Então, pisou pra trás, dá um pivot e vai pra outra direção. Então, não deixa ele me botar na grade. E botar ele na grade. Se botar ele na grade, ele perde um pouco ali a displicência, tá ligado? A mão dele baixa um pouco, ele fica meio perdido quando você bota pressão nele. Ele não gosta de sentir pressão. Então, quando ele luta contra lutadores agressivos, se ele murchar um pouquinho, tá ligado? Se for pra grade ali, ele fica meio aberto pra tomar queda, pra tomar chute, soco, tá ligado? Então, é só eu botar pressão nele, não deixar ele colocar pressão nele. Quando ele vem botando pressão, eu vou contra-golpear, bater de frente com ele e não deixar, tá ligado? E tomar cuidado também, porque não posso sair pegando. Porque ele é bom de contra-golpear, tá ligado? Ele é um cara grande, né? Cumprido. Só que... A minha vantagem contra ele também é que eu sou maior e mais pesado e mais forte. Então, eu tenho que usar isso também, né? Porque meu corte de peso é muito drástico, mas... No dia da luta, pô, eu recupero 14 quilos. Bem, né? Tá ligado? Eu luto com 107 quilos. Então, eu tenho que usar o meu peso também. Quando trabalhar ele, eu preciso tomar cuidado, porque tem um jiu-jitsu bom, o meu jiu-jitsu também é bom. Então, eu avalio ele, eu tenho que usar o meu peso e as minhas explosões, né? Porque eu sou muito imprevisível. Botar umas armadilhas pra ele, pra ele acreditar em alguma coisa e... Bum, bum! Quando ele não vê, já entrou a porrada. E você acha que esse teste, você até falou desse novo Johnny Walker, né? Nosso bate-papo aqui. Você acha que esse é o teste que você tava precisando pra aí você se colocar entre o top 5 da categoria? Quando transmitiu um cara que tá mais acima, você vencendo essa luta, você acha que você se coloca já no top 5, fica cada vez mais perto do topo da divisão? Com certeza. Batendo nele, pego o lugar dele. E já vou chamar o próximo já que você vai ver no dia da luta. Dá pra adiantar ninguém? Dá pra adiantar não? Dá não. Daqui a pouco você vai ver. Como é que você vê você terminando essa luta, Johnny? Você até analisou bem o confronto, o que você tem que fazer, os perigos do Antônio Smith também. Como é que você se vê terminando essa luta? Você acha que você tem algum cenário na tua cabeça? Ou você vai só aproveitar a oportunidade, ele pintar e capitalizar em cima? Vou esperar a hora certa, né, irmão? Sem a bafora. Pô, tem 15 minutos pra bater nele. Vou finalizar a luta. Então, só vou esperar a hora certa. A luta vai ser... Eu vou esperar a oportunidade correta. Eu tenho 15 minutos pra bater nele. Então, sem pressa. Se tiver que acontecer no primeiro round, no primeiro minuto, vai acontecer. Se tiver que acontecer no último segundo do último round, vai acontecer. Mas vai acontecer. Entendeu? Sim, sim. E, Johnny, como é que você viu, a gente viu recentemente, né, a decisão do Alex Poitain, ex-campeão do peso de metro, subiu pros meio pesados. Como é que você viu essa decisão do Poitain? Mais um cara que vai chegar pra engrandecer a divisão. Como é que você analisou essa chegada do Poitain? Bom pra ele. Você acha que ele vai ter sucesso na divisão? Não sei. Não posso prever o futuro. Gostaria de fazer essa luta com o Poitain? Agora eu vou voltar contra o Antônio Smith. Com o Poitain ainda... Deixa eu deixar... Estou pensando em nada depois, não, porque eu tenho que primeiro cumprir essa missão. Tá certo, Johnny. Queria te agradecer, cara. Muito obrigado aí pela atenção, pelo seu tempinho. E muito boa sorte aí no sábado. Valeu, obrigado. initiatives brilhat? E... �假ma. É... 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 É...